O que é ser youtuber? Para mim, né? Ser youtuber é ser criador de conteúdo. Não é apenas uma pessoa que faz vídeos, porque isso qualquer um faz. Mas uma pessoa que cria o seu próprio conteúdo na plataforma de YouTube é original. Eu considero isso em um youtuber. Uma pessoa, uma pergunta muito pessoal. Uma pessoa que tem para aí 23, não, 230 e tal inscritos e há 232 inscritos, pode até ter uma meta de likes de 100 likes, não é um youtuber? Todo mundo é. Não é importante o número de inscritos, é importante o conteúdo que ela faz. Porque eu posso ter 10 inscritos, podem ser só meus familiares, mas se eu faço o meu próprio conteúdo ou não copio assim de ninguém, eu inventei o meu próprio conteúdo, eu sou youtuber. Mas agora se eu faço um vídeo que o outro inventou, ou se eu pego um vídeo e meto no meu canal, está a ver? Posso meter música, no meu canal vai ter mil, três mil inscritos. Eu não sou youtuber, sou um gajo que está a distribuir música. Pode divulgar? Já. Bom, Gila, que a gente não tem os filhos. Pode ser, pode ser, Igor. Obrigada. O meu canal, os meus vídeos... O meu canal, o meu canal, o meu canal pode ser, do conteúdo de vídeo que ele faz, porque, por exemplo, eu, né? Eu faço vídeos de entretenimento, e todo mundo sabe... Obrigado. Claro. E não aparecem anúncios durante o vídeo, a pessoa não ganha nada, tá vendo? O famoso CPM. Não, CPM é o custo de mil visualizações. Ah, ok. Se a pessoa tiver mil visualizações em um anúncio, agora, em Angola, em Angola, no vídeo, vais ganhar 0,82, e aqui, vais ganhar, em Angola, em Angola, em Angola, dois dólares por mil. Então, se multiplica... Existe uma faculdade para ser youtuber? Não existe, tipo, uma faculdade, um curso, ou uma disciplina específica, mas existem tutoriais, né, para quem quer aprender a fazer vídeos no YouTube. Eu acho que o marketing digital também influencia muito para a área do YouTube, porque ele tenta divulgar conteúdo e imagem. Eu acho que ajuda bastante. Já está, tenho uma pergunta para ti. Como é que eu faço para gerar lucro no YouTube? Acho que ele já respondeu, se eu comentava. Não, não respondeu. Estou com o marketing digital. Já, mas, quanto ao YouTube, vais ter que fazer a mesma coisa, só com mais abrangência. Quem edita os vídeos do Castilho? Só eu mesmo. E, está vendo, é difícil. É complicado. Eu já tive tutorial, já tive um montor, com o vídeo, e está difícil, isso é que eu parei. É complicado. Mas eu vou voltar, vou voltar no final dessa semana. É ok. Eu demoro para ir de 4 a 6 horas para editar um vídeo. Eu posso demorar um dia no meu voto, desde o momento que tenha editado a forma que eu goste. Juro, eu tenho que aprender a editar, Castilho. Eu estou fazendo como é o projeto. E parcerias. Ah, outro problema. É, mas agora faço parte da gerência do Levo a Levo. Sou youtuber oficial da marca. E como é que as vezes fazem para ter parceria? Bem, é meio complicado responder essa pergunta, porque eu não tenho muitas, está vendo? E também estou aprendendo agora. Não tenho nenhuma. Não, tenho. Eu entendo. Já tenho uma loja que personalizou minhas certas, para quem me acompanha nisso. Já me pediu para parceria. Mas como ainda não voltei com o canal. Tem uma marca de roupa que eu não posso revelar, infelizmente. Mas é uma marca de roupa mesmo. Uau! Se eu comprar e não tiver, vou te dar um pouco. Acho que vamos poder dar desconto, ou sei lá, alguma coisa assim. Para as pessoas comprarem por mim. Epa, tive uma parceria com um restaurante aqui, de comida angolana de Lisboa, que é o Piteu. Uma coisa básica. Tive também uma pequena parceria, de curto prazo também, com a Força Suprema. E aí... O engraçado é que todas essas parcerias que eu consegui, eu não mandei mensagem a ninguém. Eles todos vieram até comigo, está a ver? Claro, é influência. Tu cresceste, eu acho, né? Pelo que eu vi, cresceste muito rápido. Não foi rápido. Foi sim. Tem muitos youtubers que, para crescer, bateram muito na loja. E eu digo que o Pão de João está batido, mas, tipo, foi muito rápido. É, mas há muita gente que está me conhecendo agora. Não sei se você conhece realmente e ser o futuro pai dos filhos das outras, sabendo que tens na verdade. Já tens o futuro pai dos filhos das outras. Isso é uma coisa que chama muita atenção as pessoas. Querem saber... Porque as pessoas, quando publicam esse vídeo, na maior parte são os rapazes. E eles publicam, tipo, namorar com o Yabuei. Sabemos que ainda tem de meter com uma coação. Mas ainda tem publicado. Namorar com o Yabuei. E vocês têm a saber o porquê de namorar com o Yabuei. Eu tenho perguntas aqui na caixa. Vou passar algumas. É, meu Deus. Ei, fiz isso hoje. Fiz isso hoje. Já sei, mas não é uma boa razão. Porque cada um acha que é... É relativo. Eu posso achar que esse programa é melhor para mim. Outro pode achar... Tem que ter um programa. Já. Eu edito no Vegas. Sunny Vegas Pro 17. É o mais de 100. Não é para editar nos itens difíceis. Essa é fácil até. Difícil. A minha conta é privada. Porque tem que ser privada. Nem todo mundo tem que ver o meu conteúdo. Quem quiser ver, eu tenho que aprovar. Acha isso? É, mas como... É, pá. Porque esse é youtuber, influenciador, é digitar no... Calma. Isso, a minha conta já foi pública. Não é mentira. Vou ir com colegas. Já te respondem. Não, vi de sozinha. É. Essa é a... Muito sozinha. E a tua namorada? Acho que são... Está na casa dos pais dela. Infelizmente. Você me vê de meu telefone? Não, que castigo. Eu te vejo de meu telefone. Então, eu falo mais ou não? Já he dito. É uma vez. Acho que foi na primeira vez apenas. É iluminação. Vamos falar sobre iluminação. É importante. Não. A iluminação. A iluminação é muito importante porque é o que dá... É o que dá a vida. Tivemos a iluminação essencial e conseguís editar uma vida não como castilho. Vim correr agora, estou a tecer, estou aqui, tem um coronar. Não como castilho, mas tipo... Se tiver aquela iluminação ajuda bastante, não é? É. Por exemplo, essa aqui que eu estou usando. É a que eu uso também para gravar mais vidas. É uma coisa básica. Não precisa gastar muito dinheiro. É só essa coisinha aqui. É. É. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas já vou explicar na mesma. E a divulgação do canal. Quando acabar, vai no vídeo. Vá lá no YouTube. Já, porque talvez vão entender melhor com o vídeo que estou a explicar aqui. Mas já, o CPM é um custo por milhar ou custo por mil, a cada mil visualizações, é anúncios. Não no vídeo, é anúncios. Vai receber um dado de valor. Há CPM de países diferentes. Há CPMs que variam por meses. Por exemplo, eu posso ganhar menos em dezembro. E ganhar menos em janeiro. Porque em dezembro há mais anúncios. As empresas todas querem vender. E aparece mais anúncios nos vídeos. Então, o CPM explora. E o CPM explora cada vez. E o CPM. 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 Ok. Uma pergunta que me foi feita. Não na minha casa de experimentos. Ligaram para mim. Porque eu já estava muito curiosa. Mas tinha a ver. Eu estava perguntando. Porque eu disse. Eu posso te ir para tentar me namorarias com o meu fã? Não. Não. Não posso. Eu acho que a pessoa está aqui. Eu nunca pensei. Eu acho que a pessoa está aqui. Por que que não? A pessoa gosta de ti. Você que faz já pai do futuro. Pai dos seus filhos. Porque é já pai do filho dela. Não, não posso. Não posso. É contra as regras. É. Acredito que todo mundo tem uma patente. Um trabalho na vida. Eu acho que as pessoas estão muito obcecadas. Na verdade. Estão muito obcecadas. Não sei. Já não seria a mesma coisa. Está vendo? Já. Depois do tipo da pessoa que eu conheci também não ia te ver com o mesmo brilho. Está vendo? Porque tu nas câmeras. Na câmeras és uma coisa. Fora dela és outra coisa. Está vendo? Exato. Pronto. Não é daquele castigo bem emocionado e na câmeras. Fora daquilo. É uma coisa mais espetacular fora das câmeras. Não é isso? A minha namorada sabe. Ando. Tendo feliz para ver que tu vem. Agradeço um teu fã. Até a gente, pai, tu vêem. Eu, quase, não tenho tempo livre. Mas, quando estou livre, aproveito para tirar um tempo para fazer o meu e-mail e falar com os rapazes, com as raparias, depois jogo play ou estou a falar com meu namorado. Essas três coisas. O Tô, que eu estou... Com quem, então, os dois estão soltos, certo? Não. Não, o castigo não está a fazer, mas eu estou. É assim mesmo, não, mas foi. Minha irmãs estão bem curiosos esses dias. A pergunta já foi, acho que mandou duas vezes. Acho que é só. Isso também já passou. Acho que é só. Pode ser, pode ser. Primeiro, antes de tudo, me faz um top 5 dos youtubers na dolança. Epa, olha, digamos que não tem muita concorrência. Não tem muitos youtubers que, epa, me impressionam, mesmo fazem o que, ué. Mas, olha, eu não quero ser desumido, mas em primeiro, não estou, é bom. Olha, epa, eu gosto mesmo, a minha principal finalidade para ir no youtuber, né? Mas há um youtuber que, epa, não me faz rir, né? Mas me inspira muito. Eu vou deixar no meu top 1, que é o Elissa Bartolomeu. É um grande homem. Já fui, já fui, já fui fã, já fui, mas acho que ela agora já não... Podem mandar isso nele também, como quer saber, já fui fã dela, já não sou, porque o conteúdo dela agora é muito repetitivo. É, epa, é a minha opinião, né? Depois está o Jornaldo. É, ele acha. Depois está o Lixado. Depois está o Skile. E olha, menina, sei assim, sei... Ah, menina, é tipo... Ah, ok, mas tem que se chamar o Top 10, faz pelo menos um Top 10, mas assiste, menina. Conhece da youtuberinha popular? Conheço, conheço, sim. Conheço, não sei se, menina. Estou agora, né? Ah, ok. Isso é bom, né? Uhum. Eu também O que? A Sónica está a ouvir com cortes Não, estava a falhar o problema dela Acho que agora está bom, não é? Já, voltou, voltou Os youtubers da Irlanda estão dizendo sempre a mesma coisa O Castilho não, realmente Está muito desempregado o youtuber Acho que as pessoas confundem muito Eu sou exatamente o contrário Primeiramente eu não gosto de misturar Não gosto de misturar Não gosto de grupos Não gosto de meninas vazias Rapazes vazios Tenho poucos amigos E aí, basicamente é isso que me torna Antimundinho Eu senti, às vezes, que eu sou um pouco intelectual Sou um pouco brincalhão, mas sou um pouco intelectual Há comentários que vocês estão fazendo muito desnecessários Juro, é que são membros desnecessários Que ninguém poderia fazer Mas pronto, não vou recomentar Essa família, que eu sou um pouco intelectual Mas, isso é uma coisa que a verdade é tanto borrar meu Doei Tentaram, disseram também Agarrado, por causa da minha namorada Não entendi bem E há aqueles boiachados Por causa da tua namorada Acho que o filho teve uma pergunta De alguém que perguntou quantos anos tinha tua namorada E também quis me lembrar De uma pergunta que Obrigado Obrigado Acho que eu queria dizer Que a namorada mesmo é minha Eu lutei, eu orei Consegui, meu irmão Então vou me dar bafo Eu orei? Orei Olha, ela me deu bafo Durante um ano Um ano, meu irmão 365 dias E me deu bafo Eu lutei Chorei, eu orei Mas É pra conseguir Então se eu quiser me gabar Eu vou me gabar Do filho de mais dias E vou casar com ela Tá me pagando mais Invejante Acho Três anos É Eu convido Se a mulher não me perguntaram Eu me senti afim da vida Nada, nada de mais Castei quantos anos da tua namorada tem? Tem 18 Mas é a maior É a minha 19 Acho que todo mundo se diz Castei o problema Um seguidor já partiu Para agressões físicas Contigo Vamos partir Na verdade Se tu é chato É por causa da verdade É porque são burras E são vazias Então se tu é chato É pra verdade Doe mais tempo Tem que aceitar E há Para o YouTube Ah, ok Por causa das pães iludidas E das suas desnecessárias Vou responder por ti Pães iludidas E das suas desnecessárias Por exemplo As pessoas estavam aqui A dizer que é do mundo E é na verdade Conte a coisa Que muita gente É atacada dentro Olha Já alguns inscritos Descobriram onde eu estou vivo E estão falando Ah, não Se eu estou vivendo assim Tipo Quando eu for para Luanda Vão querer já me estressar Porque já me mandam um bué De mim Eu estou estressado Quando eu for para Luanda Vão querer ir na minha casa Passar Comigo Talvez É isso, né Bem, vejamos Que paramos aqui Olha Aqui o YouTube Eu posso fazer para mim Mas se lembra Eu estou assim Ah, creio Para ganhar mais pedidos Tem que ser original Tem que fazer Conteúdo Original Tem que ser relevante Tem que ser relevante Mas eu acho que o sorteio Ajuda muito O canal do YouTube Fazer sorteios Ajuda bastante A ganhar sobrepores Mas eu não aconselho A estes fazerem sorteios Porque as pessoas Acho que Há pessoas interessadas Vão vir para o seu Quando o sorteio acabar Vão ver se consegue Continuar a seguir Ou deixam Tá, sabe Não vai poder seguir Os não interessados em ti Ou que estão Interessados no produto Eu estou a dizer O que eu tive a correndo Há pouco tempo E está superabastando Como é que posso Gerar lupo no YouTube? É um processo Muito demorado Eu demorei dois anos Para conseguir Começar a ganhar dinheiro Mas não tens Uma meta de inscritos E visualizações Durante um ano Para depois E se a gente Também tu já não consegues Pois não? Não, consegues Basta até mil inscritos E quatro mil horas De visualização Quatro mil horas São 240 mil minutos Visualizados Em 30 minutos Mas como? Tu já tens a conta Há dois anos Ou três? Há três, sim Não, estou a se pôr Não, estou a se pôr Há tempo de monetização No canal Como é que fica Para ganhar Tens que fazer vídeos As pessoas vão ter que assistir Os teus vídeos mesmo Não é tipo Chegar lá Meter celular Agora Tens que ver Os teus vídeos Até conseguir 240 mil minutos Visualizados E inscritos Aí é que pode A monetização E o que falta Para ganhar Uma placa? Faltam É para Mais Oitenta e Quatro mil inscritos Pega uma placa Vem Ainda hoje Eu entrei Para o YouTube Não entrei assim Para o YouTube Estava no Facebook Alcular E Fiz uma publicação No grupo Dos youtubers Anglanos O gajo fez Um vídeo Exatamente Igual Um vídeo Que eu fiz Então Eu tipo Fiquei Ok Nem os créditos Pelo menos Destas Mas Poderam ser Mais criativos Fazer o seu próprio Contido Acho que eles estão A ver O cachorro está Bateando Vou fazer A mesma Vídeo Para Será Mas vai sair Castilho Como 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 Sente Sendo Considerado Pela maioria Melhor Youtuber O Lá Lú É pá Me sinto muito bem Me sinto Como Temos Sentido Ativamente Olha Para mim Melhor Youtuber Nada Fode Os Vossos Comentários Faz Do que A senhora É o 4 É o 3 A saída Não Obrigado 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 Surgiu Calma A imagem Estabeleceu Quando Eu fui Passar Natal Com a minha Família Daqui De Portugal E me levaram Para Sei lá Para os Matos Daqui De Portugal E aí Estavam a me Servir Vinho Fiquei Bé 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 Fui Falar Para Minha Mãe Minha Mãe Disse Bom Não Bebe Não Bebe Mais E aí Agora Tipo Como Eu tinha Vinho Só chegava Lá Bebê Escondida Mais Nada Nunca Me apanhando Aonde Suja Ideia De Rolando Só Vou Lhe Matar Epa Eu Sempre Pensei Olha É Chui Do Mundial Música É Muito Basica Então Vou Ensinar Basicamente Como É Que Se Faz Uma Música Do Mundial Cinco Minutos E Passa E O Vídeo E Assistir Esse Vídeo Porque Eu já Tenho Afe Deu Porque Por causa Deu Maré ...também. Ah, essa pergunta aqui que passou, não consegui ver. Qual era? Agora tem que voltar no meio. Já não sei. Também não foi mal, não foi mal. O que é isso? Foi mal matando. Ah, está aqui. Ah, essa foi a vontade de humildade. Às vezes, às vezes. O outro foi... Acho que foi essa. E a? Desculpa, está aqui. Não, estás à vontade? Pergunta à vontade. Também não temos muitas, não é? E a... Vou fazer mais do print. Isso vai dar trabalho, meu Deus. É? É quem também? Não conheço. Olha, eu vou passar isso, já. Para o youtuber que aparece. Deixa eu ver o que eu vejo. Ok. E a... Para o youtuber... Tipo, a aparência é essencial, né? Porque, epa, ninguém quer ver o youtuber... Que, epa, não se presenta bem, está a ver? Não me interessa se eu ver o erro bonito. O importante é o que tu vai estar... Conseguiu manter a pessoa lá? Porque tá, as meninas também, se comem a pessoa lá. Awww, que fofo. Minha irmã, ela está nessa live. A minha irmã, só fica... A minha irmã, em todos os vídeos, assim... Põe-lhe o meu filho, tipo... Tipo... Então, tipo, os youtubers têm que cuidar mesmo da imagem. Têm que se tratar. E acho que vai ser melhor. Olha, eu fiz algumas perguntas por pessoas. Então, presta. Não é que está a vir... É um grande erro. Ou quando, epa, tu tiveres... Não tiveres parceria, ou sei lá... Se pagas essa pessoa... Quando o contrato está a acabar, tu estás a rasgar, sabe? Vais ter que perder dinheiro. Vais ter tempo para encontrar a pessoa e não vais conseguir ditar os teus próprios vídeos. Então, eu... Perindão, eu tô aqui. Diz? Perindão, eu tô aqui. Ah, epa, é uma amiga, é uma brova. Quanto tempo levas para escrever uma música? Epá, eu... Não, não. Eu faço aqui, é tipo, a capela? Sim. Deve uma música aqui, não sei. Pode ser. Diz Olá. 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 Pode ser, já, e puxar, por todo lugar. É que eu tenho uma coisa, não preparei a voz nem nada. Tem uma música que eu tô escrevendo, que é a Máximo motivo. Eu só preciso de um motivo pra te amar, um motivo pra pensar, um motivo pra voltar a confiar. 例えば, eu o namorado, um motivo pra que se esc وهcicamente pública, um motivo pra cá esceres. Tua presença me tidem para descobrir se es adultsão cuidar, um motivo pra volver. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. O que é que fazes? Ah, não me sento muito sobrecarregado nos últimos tempos castelhais. Ué, 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 ué. Eu estou a fazer um trabalho da escola, da escola, da universidade. Não, não estou a pensar que nós somos professores, é? Não estou na universidade. Não me enviem, já me mandam, mas... Não estás na universidade, mentir? Não estou. Estou com uns quatro grupos para fazer trabalho. Estou com uns dois individuais. E só falta um mês para as horas terminarem. Então, não. Não, eu nunca fui do Mondolinho. Nunca fui, nunca serei. Quando é que saio... Diz? Quando é que saio e responde o castilho? Ah, o Castilho responde. Vai ser em breve ou de perguntas em breve. Então, é para ficar até quem quiser fazer perguntas. A gente quase não aceita as fotos. Por quê? Feats, não é? Feats. Feats. É, Feats. É, Feats. Obrigada. A primeira coisa é porque eu não sou cantora. Não sou cantora, não sou rap. Por favor. A gente só tem que entrar no shopping. Já houve uma rapariga aqui em Juntos Maio. Manda. Mas dá uma chafada. Pá, levada. Ah, amiga dela é segura. Diz, amiga me pega. Ah, qual é a expressão que houve um tinto? Houve um tinto. Tava no vinho, o vinho tintou. Tassando o quinto, o quinto, o quinto. O quadro que o Cássio nunca pintou. Eu batia os teus sonhos, negra. E me vindo os teus sonhos, negra. E nem foi pesadelo. Tava a curtir, enviotando o teu sonho, negra. Tava a pensar em travão. Só que estraguei o travão. Então deixei-se ovular o pneu da menina. Olha, Malta, isso é mentira. O nome do meu canal não é da banana nada. Esse é o Malcunha do meu melhor amigo pra mim. Não acredito.